Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, a gente vai falar sobre o cartão Avancar. O Avancar, pensando no material escolar dos seus filhos, realiza a promoção Volta às Aulas com o Avancar em parceria com a Livraria Lira. Serão premiados com dois kits escolares da Livraria Lira e os dois kits serão entregues aos ganhadores ao vivo aqui no programa. Para participar, o cliente Avancar vai ter que seguir o Instagram do cartão Avancar e o Instagram da Livraria Lira, que é Livraria Lira AM. Curtir o anúncio oficial e marcar três amigos na publicação. Pronto, você já vai estar concorrendo. Atenção, tem que deixar o perfil aberto para que as regras sejam conferidas. É proibido marcar celebridades e fakes. A promoção começou no dia 28 de janeiro e vai até o dia 14 de fevereiro. Então, corre! Os dois ganhadores serão anunciados no dia 15 de fevereiro aqui no Agora e publicados no Instagram do Avancar. E os ganhadores receberão os prêmios aqui comigo no dia 18 de fevereiro. É o Avancar fazendo parte de cada momento da sua vida. Use o seu Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. Com o Avancar você só tem a ganhar. São 12 horas e 6 minutos e eu vou falar com mais um telespectador. Dessa vez vem lá da cidade do nosso Luiz Rodrigues, nosso Teféense. Atenção, todo mundo está ligado com a gente em Tefé. Muito obrigada pela audiência. Alô, telespectador, qual é a sua denúncia? Alô, bom dia, Márcia. Tudo bem aí? Não está muito bem não, tá? A gente não está muito bem. Queria fazer uma denúncia sobre a estrada, a estrada da Imagem, a estrada da Grovila, onde encontram esse perfil de estrada. Havia uma placa lá onde o governo dava R$ 14 milhões para a infraestrutura, para a recuperação dessas... Então, foram recuperadas, é época de chuva, está intransitável. Entendi. Está um problema danado aí em Tefé, né? Sim, então a gente queria uma resposta, né? Uma resposta, o que pode ser feito? Se a Secretaria da Infraestrutura fosse ver realmente como se encontra buracos horríveis, né? Se o chuveiro vai ter parte, se a gente vai ter que usar a cultura e não tem que matar de canoa, né? Então, o que a gente queria? Que a Prefeitura se manifestasse, fosse lazer, fosse olhar realmente. A gente quer uma resposta, né? A gente quer uma resposta do Prefeito em relação a isso. Obrigada. Atenção, produção. Vocês estão me devendo duas ligações para dois prefeitos. Careiro da Vaz e agora Tefé também. Denúncia de Tefé. Obrigada pela audiência em Tefé. Todo mundo que está ligado com a gente no município de Tefé. Muito obrigada pela audiência, viu? Mas parece que o município de Tefé está com problema, está enfrentando uma dificuldade lá com infraestrutura. E eu vou falar com o prefeito. Daqui a pouquinho, produção, liga para ele, para a gente poder saber exatamente o que é que está acontecendo lá. E qual é o tempo que ele vai precisar para poder resolver o problema da comunidade de Tefé. 12,8. Vamos voltar com o Emerson Santos. É o Emerson, não é? Ei, Carginho, Emerson. Não, não solta a sirene para o Emerson, não. É na minha casa agora com o Emerson Santos. Vamos voltar lá com ele. Está agora. É agora. Pois é, eu estou aqui no bairro Santa Cruz. Olha, e chegou a hora do Na Minha Casa Agora. Deixa eu correr aqui na casa da telespectadora, que assiste o programa da comunidade e tem um cachorro. Esse cachorro não morde, não? Não, não, não morde. Como é o nome desse cachorro? Sacha. Sacha. Olha, é a Xuxa, é? É Sacha. A mãe dele é a Xuxa. É. Ei, vamos entrar aqui. E aí, tudo bem com o senhor? Deixa eu entrar aqui na sua casa, aqui. Eu vou é para cá, aqui na cozinha. Ué, gente, não tem comida hoje não aqui? Ainda não. Ah, não tem não? Ainda não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na geladeira. Ah, tem uma pamonha, ó. Pamonha é bom, viu? Pamonha é bom com cafezinho, viu? Com certeza. É, hum, eu vou deixar aqui para eu levar daqui a pouquinho para eu comer com café. Gente, é gurias e tem um curumim aqui. Como é o nome dele, gente? Como é o nome dele? Hã? Juliã. E o nome das outras, das gurias? É Ludmilla e Leidiane. Ah, Ludmilla. Cheguei. Cheguei, né? Cheguei, chegando. E o teu nome, mulher? Letícia. Hã? Letícia. Letícia. Valendo um prêmio do Paraíso dos Presentes, que fica na Doutor Moreira, no centro de Manaus. E também um voucher com um café, com acompanhante no Café Regional da Naísa. Eu quero saber quem é que vai me responder. Qual é o nome do novo programa policial da nossa TV em Tempo? Namira. Tem certeza? Absoluta. Os assiste? Assiste. Olha aí, Luiz e Valdir. Ganhou! Não sei como é que pode ser essa divisão, viu? Mas ganhou, está aqui, tá bom? E obrigado, tá bom? Segura aí. Segura aqui que ela está com a Sasha aí. Tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Dá um abraço aqui. Obrigado pela audiência, pela participação no programa da comunidade, no quadro Na Minha Casa. Só fica rindo, né? Olha o povo ali em cima, só rindo. É o seguinte, vem comigo aqui. Hoje está o Pedro, o Pedro Caicai e também o Tiago, né? O Tiago está aí também. Hoje o quadro Na Minha Casa agora aqui no bairro Santa Cruz, aqui na Travessa 8. Olha isso, gente. É o seguinte, deixa eu chegar aqui na casa de mais um telespectador. Tudo bem com o senhor? Tá bom. Tá bom. Tá melhor agora que a gente está conversando com vocês. Olha que maravilhoso. Qual é o seu nome? Valdemir Mendes. Valdemir Mendes. E olha os curumins aí. É o seguinte, tudo bem? Tudo. Qual é o teu nome? Valdemir. Vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha. Olha, verde e vermelho. Vem, Tiago. Vem, Tiago. Vem, Tiago. É o seguinte, olha só, nós temos aqui um arrozinho. Cadê a colhazinha para a gente provar esse arroz? Um arrozinho branco, parece a Nilza. Toda vez que eu olho para o arroz, lembro da Nilza. E o picadinho caseiro. Olha só que maravilha, gente. Olha aqui o arrozinho. Ai, que delícia. Eu não sou de ferro nem nada, né? Nossa, já tem aqui. Meu Deus. Queimei minha boca. Tu nem falou... Meu Deus, tu nem falou para mim que esse negócio estava quente, homem. Jesus, fizeram agora, fizeram no maçarico esse arroz. É o seguinte, meu amigo. Valendo, você está te vendo ali na TV, né? Valendo. Essa cesta deliciosa do Café Regional da Naísa. Eu quero saber de vós, me ser, qual é o nome do novo programa policial da nossa nova TV em tempo? Na Mira. Tem certeza? Sim. Tu assiste? Assisto. Assiste mesmo? Ganhou! Ganhou aqui para você, né? Saborear aí. É teu pai ou teu avô? Meu avô. Teu avô. Qual o seu nome? Valdemir Mendes. Valdemir Mendes. E todos esses curumis é de vocês, eu também, Chapeão, mamãe de multidões. Hã? Qual o nome desses aí? Maílson e Rosemaira. Tá certo. Obrigado, tá, família? Obrigado. E continue assistindo o programa da comunidade. Nós fazemos isso sempre, sabia? Eu vejo pela televisão. Você vê, né? Você assiste, né? Ah, tá certo. E se a TV em tempo, gente? A nova TV em tempo que leva carinho, atenção, amor para você, nosso telespectador. E olha, muito obrigado por esse show de audiência que você está dando nos quatro cantos da cidade de Manaus e também de todo o interior do Amazonas. A TV em tempo, ela sempre leva muito prêmios. Tem o Segredo do Cofre, todos os dias tem sorteios de prêmios e a participação sua ligando, mandando mensagem de texto. Nas redes sociais tem sorteios também. Até a nova TV em tempo reservou esse espaço para você, que é o nosso telespectador. E um agradecimento de coração por esse sucesso que você dá essa audiência para a gente. Olha só, de curumim e gurias! Eu vou encerrando daqui, vou baixar todo mundo. Vem curumim, vem curumim, vem as gurias, todo mundo aqui. Márcia, volto contigo nos estúdios. Eu quadro na minha casa agora, semana que vem, volta. Tchau! E olha, e toda vez que eu estiver no bairro, nós vamos escolher sempre uma transformação para você se transformar e maravilhosamente bem. É, daqui a pouquinho. Gente, um grande abraço. Volto contigo nos estúdios, Márcia! Oi, Márcia, o bichinho tem que abaixar para não ficar do mesmo tamanho das crianças, né, Ed? É verdade. Emerson, tu nem comeu, né, Emerson? Eu vou comer. Ed, vamos para fazer a nossa comida, né, Ed? Vamos lá, gente. Então, fazer aqui a receitinha de hoje. Você vai precisar de batata e a batata você vai cozinhar para ela ficar al dente, tá? Eu já trouxe aqui ela cozida. Não pode ficar muito mole, não, né? Isso, não pode ficar muito mole que ela ainda vai para o forno, tá? Mostra ali. Então, aqui, ó. Olha como ela está. Eu já tirei aqui o purê da batata, que a Márcia está me ajudando aqui, ela está mostrando. Eu já tirei. Eu fiz uma canoinha, vamos dizer assim, eu fiz uma canoinha aqui na batata e aí já deixei aqui. Aí você, em casa, você vai usar o recheio que você tem, tá? Eu estou utilizando aqui o recheio de linguiça de soja com pimentão, tá? Aqui, linguiça de soja com pimentão. E aí eu vou misturar com esse purêzinho para não estragar, né, Márcia? Sim, está certo. E aí, gente, vocês às vezes têm em casa a batata e, poxa, eu não tenho nada para comer. Não precisa ficar desesperado que você pode fazer essa batata recheada. E aí você já vai ter um almoço super nutritivo e super delicioso. Já está ligada essa para esse fogo? Já está ligada. Vamos refogar aqui com azeite, tá? O alho, tá? Só alérgica não, pode caprichar no alho, tá? Tá bom, pode deixar. Daqui, Márcia, o alho, né, que a gente sempre usa, a cebola picadinha, tá? E eu vou dar uma temperinha nesse purê aqui de batata. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui, já está refogando o nosso alho e a nossa cebola. E já tem um cheirinho todo especial aqui no estúdio, né, Márcia? Hum, agora tu mistura, então, esse refogadinho no purê que você tirou aqui da batata. Eu pensei que ia cortar direto, sem temperar. Não, eu vou dar uma misturadinha. Me dá para cá. Tá, e esse... Você em casa, você pode estar utilizando aí o legume da sua preferência, ou você pode estar utilizando milho, né, o que você tem mesmo, tá? Qual é o Instagram do Ed Sabor Natural? Tem Instagram? Tem sim, o Instagram é Ed Sabor Natural Veg. Underline Veg. Underline Veg, isso mesmo, Márcia. Você confere todos os pratos que tem todos os dias lá no Ed Sabor Natural, que ela sempre posta, atualiza. Aí tem as clientes, quem vai lá fazer as fotos, quem se alimenta. Tem os cursos que a Ed também oferece de comida vegetariana. Tem a segunda sem carne, que toda segunda-feira você vai comer à vontade. Você paga só um valor e come à vontade em homenagem ao segunda-feira sem carne, que é um movimento mundial que incentiva o consumo de alimentos sem nada de origem animal. E a Ed, obviamente, também aderiu a esse movimento. Você acompanhou e você misturou, refogou o purê de batata e já colocou as verduras, né? Já coloquei as verdurinhas e já tá aqui, ó. E agora já está pronto pra gente colocar aqui na batata junto com o molho. Eu tô rindo porque o Ivan Nascimento agora está todo blogueirinho, né? Ah, olha! E aí ele vira pra mim e fala, essa receita está no nosso Instagram. Isso. Que ele agora é blogueiro. Que chique. Eu também já tô um pouquinho blogueirinha. Você já é blogueirinha. É, já sou. Então, gente, tô colocando aqui o molhinho de tomate pra ficar bem mais cremosa, né? Bem super fácil mesmo. Que eu adoro assim, tá? Agora nós vamos pegar e vamos rechear aqui, então, a nossa batata. Olha como ela vai ficar. Vou rechear, olha, e depois eu levo pro forno pra, né, gratinar e fica muito, muito boa essa batatinha aqui. Então, se você tem batata em casa e às vezes não sabe o que comer nesse dia, ah, estamos aqui com pouca comida, vamos fazer a batatinha recheada que você vai se surpreender com o sabor. E você que tá do outro lado, vai ligando porque a gente vai sortear dois vale-almoços agora, hein, gente? Lá pro Ede Sabor Natural. Pode caprichar no recheio, tá? Que eu gosto de coisa recheada. Tá ótimo. E aí, Márcia, você falando da segunda sem carne, então você que ainda não foi lá no Ede, você come lá dia de segunda-feira por R$19,99 livre, tá? Você pode comer, né, bem por R$19,99, não é pesado e aí você vai poder provar com preço super acessível. Ou seja, tu vai, só se serve e senta, paga R$19,99 e se serve e senta. Posso experimentar já, gente? Come à vontade, tá? Sem pesar. Pode experimentar. Então tá aqui. Eu posso, olha, a gente vai lá pro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não diga Lô, diga Lô, é de sabor natural. A Gabi tá me olhando aqui, gente, com cara de... Olha aqui, mostra aqui a minha. Eu quero mostrar aqui como... Olha, aí eu vou pro porno pra gratinar. Ai, que delícia! Quanto tempo pra gratinar? Vai ficar douradinho o queijo, né? 15 minutos, isso. Vamos lá pro Ede Sabor Natural, diga aí, ô. Vamos lá pro... Como é o bairro? Nossa Senhora... Nossa Senhora, é uma Nossa Senhora aí, diz alô. Vai! Alô? Ede Sabor Natural, lugar de alimentação... Saudável, saudável. Saudável! Acertou! Saudável! Acertou! Tá falhando a ligação, mas acertou, acertou. Quem tá falando? Oi? Eu? Quem tá falando? Eu? Eu, quando? Hã? É o que... É o que... É o que... É o que é na loja. Neto da Dona Rosa. É o Daniel Neto, neto da Dona Rosa, tá? Ganhou! É que a criançada adora, gente. A criançada adora. Fala qual é a nossa produção? Olha, eu vou esperar o Daniel lá, né, Márcia? Daniel. Levando a vovózinha dele pra comer ele lá bem saudável. Ah, gente, o Emerson ainda vai entrar de novo com mais uma novidade. No Na Minha Casa Agora, que ele esqueceu de falar. Ele vai falar agora. Enquanto ele fala, eu como. Emerson, vai lá. Deixa eu ver se tá bom. Hum? Hum? Isso mesmo, Márcia. Eu continuo aqui no Santa Cruz, no bairro Santa Cruz, com uma novidade. Todo quadro na Minha Casa Agora, nós teremos essa mega transformação da Carol Build Center. É do bronze, viu? Do bronze, cabelo, unha, pra você ficar muito mais bonita, pra você se realizar e dizer assim, eu sou uma princesa ou um príncipe. E a ganhadora de hoje já tá com as gurias, só tem guria aqui não, tem guria e tem curumim. Da nossa, como é teu nome? Michele. Faz quanto tempo que tu não vai no salão, mulher? Isso, faz muito tempo. Tô precisando. Olha aqui os cabelos. Tá precisando? Cadê os cabelos? Deixa eu ver, deixa eu ver. Muito branco. Cheio de cabelo branco. Olha aí o bronze. Ai, o bronze. Que bronze mais. E aqui tem aquela, o bronzinho de fitinha. Lógico. Uma fica belíssima pro amor, né? Como é o nome doido pro teu amor, mulher? Elienai. Elienai? Então pronto, você acabou de ganhar do programa da comunidade de Carol Build Center, um dos melhores salões da cidade, uma mega transformação. Bora, gente. Vai, vai, vai. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, minha querida. Obrigado. Um beijo. Fica todo mundo aí, viu? É o programa agora, o programa da comunidade, que faz isso por você, telespectador. O senhor quer mandar um abraço pra quem mesmo? Vanessa? Vanessa Godinho. E aí, minha querida, como é que você está? Um abração do amigão aí. É nóis. Vanessa. É a Marcinha Lasmar, aquele. Que bom. E aí, o Cristiano também. Cristiano. Estamos aqui. O GF, o Ricardinho. Ivan. Todo mundo. O Ivanzão também. É nóis. É nóis. É nóis, queróis. Tá passando aqui, olha aí. Um abraço, tá bom, meu amigo? Ele trabalhou, né? Ele estagiou na TV em tempo. É o seguinte, gente. Vamos chamar o intervalo comercial. Intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, que aqui é muito melhor. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi.